Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx! Hey Paris! O vídeo de hoje é o tutorial da maquiagem que eu uso no meu cosplay da Estela do Winx Club. Toda em tons quentes, super colorida e cheia de glitter, digno da princesa de Solária e fada do sol reluzente. Então, pra você que sempre quis ser uma de nós, chegou a sua hora! Vamos lá? Com o rosto hidratado e com proteção solar, o primeiro passo dessa make é o primer, que vai minimizar os poros e aumentar a fixação da make. Com os dedos mesmo em todo o rosto, o meu é esse aqui da Ruby Rose. Em seguida, sem segredo, vou vir com essa base da Dylos e usando esse pincel língua de gato. Com esse blush mais pêssego da Max Love, eu vou fazer o contorno do nariz pra ficar mais parecido com o da Estela. Com o pincel mais firme, vamos pressionando em toda a pálpebra móvel essa sombra amarela. Agora, com o tom laranja, nós vamos aplicar no canto externo da pálpebra móvel, subindo ligeiramente para o côncavo e descendo para a raiz dos cílios inferiores até metade do olhar. Com o pincel fofinho e movimentos de vai e vem, vamos esfumar tudo isso aqui, fazendo um degradê entre as duas cores e suavizando as áreas marcadas. Com uma sombra clarinha e cintilante, vamos iluminar o cantinho interno do olhar e abaixo da sobrancelha. Máscara de cílios incolor da Avon, só pra manter os pelinhos da sobrancelha no lugar. Agora, vamos fazer um delineado mediano e depois unir o traço com o lápis preto na linha d'água inferior. Para isso, eu estou usando o delineador da Vult e o lápis preto da Dailo. Bora caprichar na máscara de cílios? O meu é esse aqui, o Power Feito Boneca da Dailo. Dica da Arlequina. Para fixar o glitter nas pálpebras, eu vou aplicar bem pouquinho de gloss e depois é só vir com o glitter por cima. O meu é esse aqui, da Bela Adormecida para Elf e um glitter amarelinho. Um blush mais vermelhinho, bem alto nas maçãs do rosto. E no topo do nariz. Por fim, eu vou vir com esse batom alaranjado na cor Tangerine da Natura e por cima uma camada desse gloss também da Elf para a Bela Adormecida, num tom de vermelho bem vivo. Então é isso, Turins! E em breve aqui no canal vai ter um vídeo desse cosplay completinho, da make com o look. Então, para receber a notificação logo que o vídeo sair, é só ativar o sininho. Ah, comentem aqui embaixo qual a Wings preferida de vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos. Que se apareça!